O tema escolhido para hoje é a alegria da viagem. Mais cedo ou mais tarde, chegamos à conclusão de que na vida, o que existe mesmo é a alegria da viagem. Escondida num canto qualquer do nosso subconsciente, existe uma idílica visão. Nela, estamos fazendo uma longa viagem de trem. Pelas janelas, admiramos os carros que percorrem as estradas próximas, as crianças nos acenam nos cruzamentos, o gado pasta numa colina, a chaminé de uma fábrica espelha e fumaça, e atravessamos campos cultivados onde se enfileiram os pés de milho e trigo, montanhas e vales, perfis de grandes cidades e casas de aldeias. Em nossa mente, porém, antes de mais nada, há o nosso destino. Num determinado dia, numa determinada hora, chegaremos a uma estação. Maravilhosos sonhos estão se tornando realidade, e as suas peças, que são as peças de nossas vidas, se encaixarão como as de um enigma. Enquanto isso, andamos de um lado para o outro, nos corredores do vagão, mal dizendo os minutos que tanto custam a passar. Dizemos com os nossos botões, quando eu chegar à estação, é que vai ser. Quando eu tiver 18 anos, quando eu comprar o carro dos meus sonhos, quando o meu último filho completar a faculdade, quando eu puder pagar as minhas dívidas, quando eu conseguir aquela promoção importante, quando eu me aposentar, viverei feliz para sempre. Mais cedo ou mais tarde, chegamos à conclusão de que a estação não existe, não existe um lugar em que se chegue definitivamente. A verdadeira alegria consiste na viagem em si. A estação é um sonho que constantemente se afasta de nós. Aproveitar o momento que passa é um bom lema, especialmente se juntarmos tudo de bom que já vivemos e que já conseguimos a juntar na vida. Portanto, é melhor você parar de andar de um lado para o outro, pelos corredores da vida. Em vez disso, escale mais montanhas, tome mais sorvetes, ande mais vezes descalço, nade em mais rios, admire mais crepúsculos, ria mais frequentemente, viva a vida à medida em que ela passa, pois sua busca nunca terá fim. É um texto meio pesado, não é verdade? Confrontador, mas é uma realidade, não é mesmo? É tão interessante que, lendo esse texto, eu me vi nele. A gente, às vezes, começa a fazer planos na vida, e principalmente quando a gente se casa, lá no iniciozinho do casamento, e para aqueles que já estão aí comemorando alguns bons anos de casamento, como é o meu caso, nesse ano, se Deus quiser, vou completar 38 anos de casado com a minha querida pastora Fátima. É uma caminhada de 38 anos, não é? Considerando o tempo do namoro, do noivado, já se vão quase 40 anos. E, de repente, quando eu paro, penso, olho para trás, meu Deus, como esse tempo passou tão rápido? Parece que foi ontem que eu e Fátima estávamos entrando ali na Igreja Metodista do Carlos Pratias para dizer sim um para o outro, para fazermos um compromisso de vida a dois, e já se vão quase 40 anos. E é tão interessante que eu, em um determinado momento da minha vida, quando os meus filhos ainda eram menores, levando para a escola, buscando, eu pensava como no texto lido, ah, eu quero formar os meus filhos, a minha preocupação é trabalhar para formar os meus filhos. Quando eles fizerem a faculdade, aí eu estarei com a minha vida realizada, porque criei os meus filhos e pude dar a eles um curso superior. Eu pensava assim. E assim como eu, tantos pais pensam e têm pensado, e muitos que estão começando agora a sua vida no relacionamento com os filhos, nesse leva e traz para a escola, também, creio, têm pensado mesmo. Ler do engano. Imaginar que quando o seu filho se formar, quando ele tomar nas mãos um diploma da faculdade, ali encerrou a sua responsabilidade de educar o seu filho. É um processo que não para nunca. Não para. É uma coisa tão interessante. interessante. Eu fico observando, sabe, a minha filha Dominique, por exemplo, uma mulher assim, sabe, muito, sabe, aguerrida, muito determinada, sabe, ela, de certa forma, ela me puxou um pouquinho sobre certo aspecto, sabe, mas ela, por exemplo, se formou, ela é bióloga, formada pela PUC, ela é pós-graduada em matemática pela UFMG e de repente quando eu pensei que estava tudo pronto e que agora ela ia para o mercado de trabalho, lá vai ela junto com o marido depois de fazer uma economia de guerra durante cinco anos, vai lá para o Canadá, vai lá para Montreal para fazer um mestrado na área de educação e por lá ela ainda continua. Agora nos deu de presente a nossa netinha Olívia, linda, 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 sabe, estive lá para passar uns dias com ela, uma coisa maravilhosa. E aí, analisando tudo isso, é que eu quero dizer para você que esse texto, ele se encaixa perfeitamente na vida de todos nós. Por quê? Você vai formar os seus filhos, mas seus filhos vão se casar e daí a pouco Deus vai te levar a uma outra experiência maravilhosa que é a de ver os filhos dos seus filhos. Isso é uma bênção de Deus, sabe, é uma maravilha, é uma coisa que não dá para descrever em palavras a experiência de poder tomar nos braços os filhos dos nossos filhos. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que como nessa metáfora que eu acabei de ler, como nessa história que eu acabei de contar, o trem da nossa vida, ele não para, não há uma estação onde ele vai chegar e não há, por uma razão também muito óbvia, Deus nos fez eternos, a nossa viagem é uma viagem eterna. Nós temos um tempo naturalmente para cumprir aqui nessa terra e Deus nos deu o privilégio de vivermos nesse tempo da história e de termos nascido no Brasil. Você já parou para pensar sobre isso? Você poderia ter nascido num outro tempo da história, quem sabe, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, num contexto completamente diferente, sabendo que Deus já tinha te criado no coração dele, que você já existia no coração de Deus? Ou por que será que você não viria 5, 10 séculos à frente? Ah, você veio nesse tempo da história, ou seja, o trem da sua vida está passando por esse tempo da história. E o que é que você tem feito? Como é que você tem aproveitado essa maravilhosa oportunidade que Deus tem te dado de fazer essa viagem maravilhosa? Essa viagem pelas estações da vida. E todos nós temos essas estações, não é? Lá, quando você era criança, na sua primeira infância, na sua pré-adolescência, na sua adolescência, saída da adolescência, na sua fase de jovem, depois de meia-idade, depois, assim como eu, já tendo, pela bondade de Deus, alcançado aí a chamada terceira ou melhor idade, é mais uma estação que nós estamos passando por ela. E qual será a próxima estação? Só Deus sabe. Mas o que importa é que você aproveite ao máximo essa viagem fantástica que Deus tem te permitido fazer. E como é que você pode aproveitá-la de uma forma fantástica? É sendo uma bênção para as pessoas que estão à sua volta. É buscando viver cada dia de forma intensa. é buscando viver cada dia, cada dia, fazendo do limão uma limonada. É viver cada dia, entendendo que a despeito dos problemas, Deus tem a solução. E que a despeito do tamanho do problema, Deus sempre será maior do que o problema. E entendendo que para determinadas ações e atitudes da nossa vida, algumas decisões terão que ser tomadas. E alguém já disse que não se faz omelete sem quebrar os ovos. E em determinado momento será necessário, creio eu, quebrar algumas coisas para refazer, para recomeçar. Agora, o importante é que você não tenha medo. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de se aventurar, claro, de forma responsável. não tenha medo de se lançar na busca do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. E aproveite ao máximo a viagem, porque ela é única aqui nessa terra. A vida não tem replay. Não é como aquele filme que você está assistindo e que de repente você quer rever a cena, você vai lá, aperta, volta o filme e novamente, não, não. Cada momento é único. Cada segundo, cada milésimo de segundo, cada tempo, cada fração de tempo da nossa vida é único. Ele não se repetirá. Assim como esse dia de hoje não se repetirá. Ele não será como ontem e o de amanhã não será como hoje. Cada dia é uma nova experiência e uma nova oportunidade que Deus nos dá para podermos viver de forma plena, de forma feliz e por que não viver a vida abundante em Cristo Jesus? E por que não aproveitar ao máximo tudo aquilo que Deus de uma forma tão carinhosa e maravilhosa preparou para cada um de nós? Deus não tem filhos prediletos. Não. nós somos todos iguais diante de Deus e Deus tem por todos nós o mesmo amor e Ele, Deus, com toda certeza quer e espera que eu e você possamos fazer esta viagem que temos feito nesse trem chamado tempo, o tempo da nossa existência aqui nessa terra e que ao final, porque haverá sim um momento um momento em que nós seremos levados ao encontro do Senhor. É quando a viagem continuará numa outra dimensão, na eternidade com o Senhor. e para esta viagem como é que você tem se preparado? Está pronto para ela? Já confiou a sua vida a Jesus? Já entregou a sua vida a Ele? Porque só assim podemos carimbar o nosso passaporte para essa viagem eterna com Deus. Vamos orar? Vamos falar com Ele? Querido Pai, mais uma vez obrigado por este tempo precioso, obrigado por este tempo maravilhoso, obrigado pela Tua Palavra, obrigado, meu Deus, por esta reflexão. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ensine cada dia a mais a aproveitar e a tirar o máximo de cada dia que o Senhor tem nos presenteado com Ele e que a nossa viagem nessa terra seja marcada pelas estações da alegria, da paz, da vida plena e da vida abundante. É o que oramos pedindo, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por mais este programa, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu tenho certeza que vamos nos encontrar no nosso próximo programa, esperando eu mais uma vez que o programa de hoje tenha te abençoado de uma maneira especial e lembrando que sem Jesus não dá pra ser feliz. Amém.